Hó quem voltou, senhores! World of Tanks está aqui no canal e hoje, diferente de vários vídeos, eu vou trazer um caça-tanques. Eu nem lembro a última vez que eu joguei de caça-tanque, mas antes, esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of Tanks, jogo grátis para PC com mais de 100 milhões de jogadores no mundo, mais de 800 tanques divididos em categorias de tanques leves, médios, pesados, caça-tanques, artilharia, todos criados com inspiração e fundamento histórico para ficar próximo à realidade e você se sentir pilotando um tanque de verdade. Sempre tem uma maneira nova de jogar, são muitos tanques, mais de 40 arenas de batalhas que tem desde montanhas, desertos, zonas urbanas, florestas, muita variedade, aí treina, ganha bastante experiência e modifica os tanques de acordo com o jeito que você joga. Tudo isso no melhor ping possível, já que o game conta com servidor no Brasil, então ping baixo! Então não perde tempo, baixa agora o World of Tanks, tem link na descrição, no comentário fixado. Se você é novo jogador, tem código em Combat na hora do seu cadastro, usa esse código que você já vai entrar no game com o pé direito, vai ganhar de graça 7 dias de conta premium, 250 mil créditos, o tanque Chromel B e ainda 3 tanques de aluguel para você testar por 10 batalhas cada. O Tiger 131, que já teve vídeo aqui no canal, o Type 64, que também já teve vídeo no canal e hoje a gente vai testar o terceiro, que é o T78, um caça-tanques sniper, meu parceiro. Tudo isso aí, galera, de graça para novos jogadores, mas se você é jogador antigo, está 30 dias sem jogar, abre o game agora que você vai levar na hora. 3 dias de conta premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK51RAC por 7 dias, ou se você já tem ele na sua garagem, 100 mil de créditos na sua conta. Então bora lá, tem tudo aí na descrição, no comentário fixado, baixe o World of Tanks agora e bora jogar! Beleza, galera, partidinha começando num mapa que eu nunca joguei, lotadinho, só player, galera, não pegamos um botzinho. Full player, 30 players, 15 contra 15. Estou no servidor americano, né? Lembrando que tem servidor brasileiro para se jogar com o menor ping possível, mas eu estou no americano porque o horário que eu estou jogando, geralmente o brasileiro está dormindo. Eu estou gravando aqui, então estou aqui. O ping está alto, mas vou falar, eu fiz um teste aqui para ver as configurações do jogo, se está tudo certinho, né? E, cara, o ping não influencia muito não, o tiro pega na hora, eu tomo o tiro na hora, não atrapalha. Isso é muito bom também, tá? Eu não sabia, eu sempre jogo no servidor brasileiro, mas... Aí, beleza, beleza. Olha que da hora, o tanque do cara tem uma adesivinha de PC dele. Mas como está pouco player online para o tiro que eu estou jogando, eu decidi jogar aqui no servidor americano, tá? Então você também tem essa opção, jogar no melhor ping possível, servidor brasileiro, ou se quiser trocar para um servidor americano e vai na fé também, ok? Não é ruim não. E é isso, não conheço esse mapa, estamos aqui então com esse caça-tanques de torre boa, né? A rotação dessa torre, desse tanque, é boa. Geralmente caça-tanque tem a rotação da torre comprometida, né? É bem pouca, só alguns pequenos graus de ângulo e aí você precisa mexer o tanque inteiro. Aqui a gente já vai encontrar player, hein? Já estamos quase do lado dos inimigos. Olha lá, um médio. Aí vou tomar. Uh! Beleza. Tem um ali na cidade, mas acho que ele é do outro lado do morro, ele não me vê. Beleza, o caça-tanque lá atrás deu a cara, vai tomar ali, mas pelo menos agora a gente consegue segurar um pouquinho aqui a posição, porque ele precisa recarregar. Opa! É, agora já era. Tá, o problema é que eu não devia ter avançado tanto, eu sou um caça-tanque, né? Devia ter ficado com meus amigos lá atrás. Porém, entretanto, todavia, os caras aqui vão ficar com medo também de avançar. Vai dar a chance ali dos meus companheiros também darem uma avançada. Eu acho... Aquele cara ali atrás não me vê, né? Não, não, não. É lá do outro lado do morro a treta, na verdade. E aqui por trás pode ser que venha alguém. Deixa eu ver se eu espalto alguma coisa. Sem cair do morro, né? Óbvio. Acho que não. Aquele caça-tanque inimigo ali na direita... Eu acho que só a torre dele tá exposta, o canhão dele não me acerta, tá? Tenho um pouquinho de dúvida, mas eu acho que não. Beleza. Nosso time deu uma vacilada naquele fundo ali, ó. Ó lá, eu acho que não pega não, galera. Só que aquela parte dele, a torre dele é muito forte. A blindagem. Opa! Tem um ângulo ali, hein? Tem uma partezinha da torre dele que dá dano. Ó lá, ó. Tá tomando. Se a gente acertar... Errei. Bem aqui na pontinha, ó. Era. Aqui, ó. Aí virou de lado e já era, meu parceiro. Obrigado pela kill grátis. Tá. Agora eu tenho que ficar ligeiro com a artilharia do time inimigo, né? Aquele tiro que o... Aquele tanque que fica... Tipo, jogando morteiro, vamos dizer assim, né? Um tiro vem de cima. Eu não tenho proteção nenhuma aqui do cenário. Esse cara, velho. Ok. Ó. Fiz um trabalho bom aqui de sniper, de suporte, né? Pro cara avançar, eu dei o cover aqui. Ah, mas esse cara, ele... Acho que ele recuou pra neg... Não, ele foi pra trás, ó. Dá pra gente avançar, hein? Não, não. Ele pode pegar a ponta ali. Eu tô totalmente exposto. Principalmente se tiver um tanque ali que não tá detectado. Vamos tentar voltar e ajudar esse cara que tá aqui embaixo. Ele já tá apanhando, tadinho. Vamos caçar tanque, né? Lá na frente. É. É nosso. Kill grátis. Cara, é muito roubado, né, mano? É muito roubado caçar tanque sniper. Só que eu ainda não manjo muito. Ai, me ferrei. Quebrou misteira, velho. Não, quebrou motor. Deixa eu arrumar. Beleza. Uh, falei? Ah, agora ferrou. Eu não devia ter avançado pra cá, pra essa pedra. Ferrou. Esse meu amigo tá morto. Esse meu amigo tá morto. E é ele que tá explotado. Ou eu também tô, eu acho, né? Puta, o inimigo tá já pegando a base... Ai, ferrou. Quebrou minha misteira. Vou tomar outra. Ai. Se der a cara, toma, hein? Dá carinho. Vou ficar parado pra ele achar que eu tô com a esteira. Ai, não posso. A artilharia tá me mirando. Minha esteira tá que... Ah, beleza. Quem tá me atirando das costas... Ah, acabou pra nós. Acabou, acabou pra nós. Eu não tenho como arrumar a esteira. Vou tomar uma. Acabou. É isso. Fui juvenil. Joguei mal. Joguei mal. Olha que da hora, galera. Eu habilitei uma opção que faz uma animação da morte, ó. Que às vezes a gente toma um tiro e nem sabe da onde, né? No caso foi desse. Eu queria saber da onde veio o cara que me atirou das costas, mano. A meu time também garoteou muito, cara. Só tem um cara vivo, só pra vocês terem uma ideia. É, jogar full player é assim. Bom, foi um bom treino. Esperar pra acabar a partida, já que os caras estão dominando ali. É só... Acho que 15 pontos acaba também, né? Já tá 14. É isso aí. Vou procurar outra partida. Foi um bom treino. Vou mexer um pouco na configuração do tanque e ver se eu consigo jogar melhor na próxima. Beleza, galera. Tô dando uma mexida aqui nos meus equipamentos. Tem que arrumar munição. Não tô usando munição explosiva, né? Vou aumentar aqui. Deixar 30 perfurante. 15 e 2. Tá bom. Eu joguei uma partida agora. Caiu com bot. Então, nem sei se vai tá aí no vídeo. Quero achar uma com players. Os equipamentos aqui eu tô usando, então, o mecanismo aqui que melhora a rotação da minha torre. Eu acho que eu vou mexer, na verdade, tá? Na parte aqui, ó, desse escapamento, que aumenta em 5% minha ocultação, tanto em movimento quanto parado, pelo telescópio binocular. Beleza? Que melhora a minha detecção do inimigo quando eu tô parado por 3 segundos. Se eu paro por 3 segundos, eu amplio a minha área de detecção. Esse aqui melhora a recarga do projétil. Quando eu dou um tiro, já consigo dar um tiro mais rápido. Ah, eu coloquei aqui esse consumível, galera, que melhora em 10% a eficácia dos tripulantes do meu tanque. Bora buscar uma partidinha, ver se a gente cai só com players. Se der sorte, vai ser agora, hein? Ó, já achou. Vamos ver? Overlord, só... Nossa, lotadinha a partida, hein? Aí sim, vambora. Esse mapa é legal, cara. É grande. Muito bom pro tipo de tanque que eu tô. Eu já joguei nesse mapa com o tanque tier 10. Agora no tier 6, eu acho que eu vou fazer... Eu jogo ali pela frente, ali, ó. É meio que nas colinas, aqui na direita. Tem uma parte com bastante vegetação pra gente ficar oculto. Colocando só... Só a cabecinha pra fora e dando tirinho. Vamos que vamos. Vamos ver se vai dar boa essa partida, hein? E eu tenho que lembrar que se eu ficar parado por 3 segundos... Eu consigo aumentar, ampliar a minha área de detecção... Que é o círculo verde ali no minimapa, tá? Pra mais de... Acho que 450 metros, que é o máximo, né? Lembrando, galera, que se você quiser jogar... Com esse tanque, inclusive, tem link na descrição. Baixa o jogo e usa o código COMBAT. Ó, já caiu uma árvore lá do outro lado. Ó, um tanque lá. Vamos parar aqui. Ampliar a detecção. Beleza. Não detectou mais ninguém. Ai, se esse cara desce a sua cabecita... Mas não vai dar, né? Tá. Bastante gente ali do outro lado. Meu time tá jogando bem aqui. Aquele cara não deveria ter avançado, mas... Ele tá bem posicionado. Já dominou uma área boa. Só os amigos aqui da direita não deixaram ninguém avançar nele, né? Não sei se o outro time... Acho que tem artilharia, né? Não tenho certeza. Isso, dá carinha. Ai, errei. Ricocheteou. Era bem no meio. Tá. Eu não tô espotado ainda. Tô tranquilão. O bom de caça-tanque dessa categoria que eu tô... Sniper, né? Que é a nossa detecção... A ocultação é muito alta, velho. Então... Não é... Qualquer tiro que... Mostra a nossa posição. Cara, ele não tá numa posição... Ele não tá dando a carinha ali. Beleza, nosso time tá jogando muito aqui na direita. Boa. Tamo na vantagem. Aquele cara avançou meio na loucura, né? Mas tá bom, tá bom. Ali, ó. Ó, ó. Vem, vem, vem. Ai, pegou errado. Tá, mas deu um dano. Só não penetrou a blindagem. Caramba, o cara me detectou muito fácil, mano. Acho que ele é... O que ele era? Caça-tanque, né? Não sei. Eu não me liguei, não. Não, é médio, né? Médio. Beleza. Vamos tentar... Trocar a posição, né? Eu não sei se tem artilharia lá do outro lado. Isso, cara. Isso. Tome. Nossa! Como não foi de ralo. Tem artilharia assim. Eu vi o tiro caindo, hein? Ah, roubaram minha kill. Tá, tamo bem. Agora... Tem que ver aqui... Qual a melhor estratégia. Beleza. Os dois ali já eram. Nosso time tá jogando bem. Caramba, caí num time bom. Tem uns caras da outra partida que tava no meu time e tá no time inimigo. Eu acho. Se eu não me engano, no meu time tava o cara que tá usando o Hellcat ali com mais de 130 partidas. Mas não tem visão lá. Opa! Venha. Ui, é nosso, é nosso, né? Ah, eu tô espotado. Vou ter que movimentar. Tem um tank heavy lá do outro lado, mano. Apesar que ele não tá olhando pra mim, né? Trava. Não vai. Caramba. Tá, vou ter que correr. Se eu tomar desse heavy aí, é uma só, tá? Deixa eu me ocultar e tentar pegar a visão dele. Acho que aqui vai dar boa já. Só que eu também perdi ele, né? Ele tá aqui. Ah, não. É aquele lá, né? Achei que eram dois. Opa! Nossa artilharia tá indo nele. Tá. Ele tá aqui. Ele tá avançando, mano. Certeza. Vamos pegar essa moita aqui. Será que ele já passou? Acho que ele já passou, hein? Ah, esse cara já passou muito, na verdade. Ou desceu? Acho que ele desceu. É, ele desceu a colina ali. Só que o problema é que dá pra dar a volta por essa praia aí embaixo. Vamos ver se a gente tem a visão ali de baixo, dessa subida, pra dar cover pra esse VK aqui. Ou de quem vier da frente. Bom, aqui eu tô de boa. Tem que jogar um pouco mais cadenciado. Não pode avançar tanto. Ó lá. Ah, não. Aquele ali é outro, hein? Na praia. Aquele Heavy tá dando a volta. Não, é Heavy sim. Toma. Cara, ele errou o tiro e quase pegou em mim. Vocês viram? Tá, fui espotado. Ó lá, o Heavy deu a volta, mano. Aí ferrou. Deixa eu ver se eu acerto um aqui. Aí, tomei do lado. Aí é mancada, mano. Esse cara não vai ajudar, mano. Vai deixar eu tomar. Meu Deus. Mata aí, velho. É só um tiro. Nossa, eu vou ter que dar uma fuga aqui. Não sei por onde. Vamos girar que meu tanque é rápido pra frente. De lado não é muito, não. Será que eu vou fazer? Vou pegar negativo e vou descer pra praia, mano. Esse cara tá avançando, certeza, velho. Ele sumiu, mas ele tá vindo aqui. É que eu não tô tendo a visão dele. Ele tem uma boa ocultação. Ó lá. Já tava indo em mim, cara. Filha da mãe. Olha ele lá. Olha ele lá. Beleza. O amigo quase morreu, mas matou. Ok. Estamos muito na vantagem. Falta só esse maluco que tá ali em cima. E agora? Dou a volta ou me mantenho vivo? Essa partida eu joguei mal, tá? Quer dizer, fiz meu papel de suporte, né? Fiz meu papel de suporte. Não posso negar. Ah, cara. Ele sabe que a gente tá dando a volta, tá? E ele provavelmente sabe que a partida tá perdida. Nosso time já tá capturando a nossa base inimiga. Então... Ou ele vai recuar pra tentar ficar vivo. Tentar matar talvez a nossa artilharia. Ou ele vai ficar esperando um de nós aqui da cara. Meu amigo bundão já foi lá. Correu pro mar já. Não quer morrer, ó lá. Foi lá pra praia. Beleza. Ai, cara. Que medo de dar carinha de frente com ele aqui. Certo. Não, ele não tá aqui, não. Se tiver, ele estaria ali, ó. Bom, não fui detectado. Só vou me embora, mano. Isso aí é louco. Pelo menos ficar vivo. Ah, acabou. Cinco segundinhos. Tá bom, hein? Duas partidas que eu joguei aqui contra a Player. Joguei uma Cubote que não vai sair no vídeo, mas... Foi boa pra dar uma melhorada no entendimento, né? Desse caça-tanques, que eu não tenho o costume de jogar. Cara, gostei do T-78, tá? É um tanque diferente. O poder de fogo ok. Ele tem uma ocultação, uma detecção muito boa, muito alta. A mobilidade dele é legal. Sobrevivência como todo caça-tanque é baixa. Se você se posicionar bem, a blindagem é forte. Mas não pode se expor muito, beleza? Lembrando que o World of Tanks é de graça. Tem link na descrição, no comentário fixado, pra você baixar o jogo agora. E se você for novo jogador, usa o código promocional COMBAT na hora do seu cadastro, que você vai levar de graça. Sete dias de conta Premium, 250 mil créditos, o tanque Chromel B e três tanques de aluguel pra dez partidas cada, né? O Tiger 131, o Type 64 e esse que a gente jogou hoje, o T-78. Então não perde tempo. Lembrando que se você é jogador que tá parado por um tempo, faz uns 30 dias que não abre o jogo, entra no game agora, que você também tem prêmios. Vai levar aí três dias de conta Premium, camuflagem em barganha e o aluguel do tanque Centurion MK51RAAC por sete dias. Mas se você já tiver esse tanque na garagem, aí você leva 100 mil de créditos na faixa, beleza? Então, galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Wargame, por patrocinar esse vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.